Eu sinto tanto, mas a chuva não vai embora Me vejo gritando com os anjos que esperam lá fora Num sonho distante, onde o veneno está servido Meus olhos despertam, mas não vejo o que vou destruindo E a chuva vai trazer a dor de outro lugar Eu não rezo mais aqui Nem alguém foi embora E deixou os anjos no escuro Um recado na porta Se você sorrir, eu choro junto E eu sei que dói Porque ele me ensangra também Mas quem é o herói? Se no céu eu não vejo ninguém A chuva vai trazer a dor de outro lugar Pois eu não rezo mais aqui Nem eu Nem eu Nem eu Nem eu Nem eu Nem eu Amém.